Fala, vocês ouviram voz? Pois eu vim defender também que a moda é arrabeca É arrabeca A gente deixa Porque os dois vieram lá do mesmo lugar Bem parecido Bem parecido Bem pertinho Eles conversam sempre É É Conversa É uma conversa É uma conversa É uma conversa Amém. 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 Amém.